Mano, se você não tem um manjar pra comer na geladeira esse momento, se você, ó, não sobrou aquele chester na geladeira, do Natal, bolo, aí, eu não sei você, mas na minha casa tem que ter fruta, ninguém come, fica pêssego, uva, maçã, melancia, meu pai, como ele era feirante, ele corta as frutas, tipo, sabe, faz um desenho mó bonitinho na melancia e fica lá pra enfeitar a mesa e ninguém come, e o cara gasta todo ano, 300 conto só de fruta, porque fruta é caro, mano, é caro, velho, fruta é caro pra caramba, então eu falo assim, meu Deus, lixia, lixia, a bacia de lixia, e são frutas e comidas que ninguém gosta, mas todo mundo coloca, porque tem que ter, é, é incrível, ninguém come lixia no dia a dia, aquele biscoito, não, mas lixia é gostosa, aquele biscoito de champanhe, nossa, credo, que que é aquilo, aí coloca aquele biscoito de champanhe junto com glacê, mano, você come assim, ó, doce, eu que sou gordo, eu fico puto, não, é muito de gordo, é muito errado, mano, é sério, tem muito açúcar, aquele biscoito, eu nunca vi ninguém, entre os brother, todo mundo chega com passatempo, com alguma coisa, nunca vi alguém sentando do lado com um biscoito de champanhe, e comendo, fazendo piquenique, no Villa-Lobos, não vai, não vai, é que nem, uva passa, cara, eu não tenho nada contra, mas eu também não sou a favor, não tenho nada a favor também, né, se não tiver, tudo bem, se tiver, vou comer, mas tá, é, preferir que não tivesse, uê, por eu ser gordo, né, então, tipo, todo gordo, tem aquela, mas se tiver, tem, mano, eu sou assim, verdade, eu sou gordão e eu não sou fresco, eu só não como algo que eu sei que eu vou morrer, tipo assim, eu tenho alergia a champignon, aí eu falo assim, puta, uma vontade de comer, mas eu vou morrer se eu comer, mas você ainda sempre fica na dúvida, eu fico na dúvida, será se eu comer um pedacinho? É, porque tem várias coisas que eu sei que eu vou morrer se eu continuar comendo, tipo, fast food, eu sei que eu vou morrer, mas aos poucos, eu sei que eu tô morrendo aos poucos, assim, mas, tipo, o champignon eu posso morrer instantaneamente, porque, mano, o bagulho me dá uma alergia a fudida. Ah, é sério, você tem de champignon? Tenho. Viado, você tem que tomar cuidado pra caralho, tipo, qualquer estrogonofe, tudo isso. Não, lá em casa minha mãe já não faz, entendeu? Mas não é uma alergia a fudidona, mas é um bagulho que é ruim, ó, por exemplo, uma vez eu vou contar uma história, quando eu já tava velhinho já, e de vez em quando meu pai fazia uns bicos na feira, por exemplo, ele ficou... Ah, tá em casa de férias, meu pai quer ganhar um dinheirinho a mais, eu tenho um outro tio que é feirante até hoje, aí fala assim, ah, cola aqui pra fazer feira, aí meu pai cola, aí tem um dia que eu fui pra ajudar, lembro até, hoje era domingão, tava tendo Corinthians e São Paulo nesse dia, ia ter, né? E eu, a gente tava vendendo mamão, e o mamão, ele meio que dá fruta, ele vai soltando um líquido, tá ligado? Vai ficando meio úmido assim, e eu mexendo no mamão, arrumando, mano, esse líquido me deu uma alergia fudida, tá ligado o coisa do Quarteto Fantástico? Eu fiquei igual umas bolas assim, ó, e coçava, então coçava muito, mano, e dava muita vontade de coçar, foi crescendo, aí meu olho foi tipo inchando assim, ficando tipo inchadão, aí eu falei, mãe, tô meio estranho, né? Ó, esse negócio tá aparecendo, ela falou, já, já passa, filho, que isso, mano, para de coçar, pensou que tinha sido até picada por algum animal e tal, mas era o bagulho do mamão. Aí, aí, ela falou, ah, você tem que ir no médico? Eu falei, não, não vou, Corinthians e São Paulo, vamos depois do jogo, ela falou, não, você é louco? Nossa, viado, você tava morrendo, eu falei, não, Coringão aí, ó. Aí eu cheguei no hospital, aí o médico me deu o Fernegan, que é um anti-alérgico mó forte na veia, assim, dá mó sono. Aí ele falou assim, ó, Igor, se demorasse mais uma horinha e pouco, assim, sua garganta ia fechar, aí você ia morrer asfixiado. Caralho! É, tá ligado? Porque eu tava, mano, deu uma reação alérgica fudida, eu sempre fui muito alérgico. Mas você não pode comer mamão? Posso! Você não pode, você não pode encostar no leitinho do mamão? É, eu não posso encostar no bagulho que ele sai, tá ligado? Tipo, né, tipo assim, acho que se minha pele tiver algum machucadinho, alguma fissura... Deu uma risadinha! É, mano, brilho! Deu aquela risadinha! Leitinho do mamão! Pô, vai tomar no... O cara tem alergia do leitinho do mamão, tá ligado? Vai tomar no cu, caralho! Você acha que eu escolhi essa porra? Você acha que... É, ele acha que era o quê? Que era um... Era um videogame. Ah, você... Que tipo de alergia você tem? Imagina ele quando ele vai no médico, ele coloca ela na prancheira. Leite do mamão. Leite do mamão. Quer ver um bagulho que eu tenho alergia? Salmoura. Não sei nem o que é isso. Salmoura é tudo que... Fica em conserva, tipo, picles, aguinha. Caralho, nossa, viado, sério? Tomate! Aguinha deu tomate, tá ligado? Que ele solta. Tudo que tem salmoura, eu tenho alergia. Quando eu trabalhava no Mac, a minha mão era fina, finona assim a pele, e nas dobras ia fissurando, mano. Ia dando uns cortes. Por causa do tomate? Por conta... É, porque tomate, picles ali, ó, tá ligado? E eu lavava muito a mão. Se eu ficar lavando muito a mão, ó, quando começou a época da pandemia, bem no começão mesmo, mano, eu tava, tipo assim, noiadaço. Às vezes em casa eu não tinha encostado em nada, falando, mano, eu vou lavar a mão. Caralho. Eu tava lavando a mão e foi me dando alergia de novo. Aqui, ó. De tanto que eu lavava a mão. Então eu sou um cara que tem a pele sensível, tá ligado? Caralho, que foda. Caralho, que foda.